Neste sábado, às três da tarde, Joenville e Videira abrem a sequência de transmissões da Record News no Campeonato Catarinense de Basquetebol. Joenville e Videira, ao vivo de Joenville, neste sábado, às três da tarde, na Record News Santa Catarina. A emissora oficial do basquetebol catarinense. Realização, Federação Catarinense de Basquetebol e Trimania Cap. A emissora oficial do basquetebol catarinense de Basquetebol.